De sistemas mais simples para sistemas mais complexos, no vídeo de hoje eu vou explicar por que Diablo 4 vai entregar o melhor sistema de criação de personagens entre todos os ARPGs populares que temos hoje. Então, falando aqui do vídeo, eu vou trazer então aqui pra vocês esse vídeo extremamente polêmico que eu vou estar teorizando de maneira prática, tentar ser o mais racional possível aqui pra vocês e explicar nuances do design de jogos, do porquê eu acredito então que Diablo 4 vai entregar essa grande bomba aí de a melhor forma de criar personagens em um ARPG. E esse é um fator muito importante pra ARPG, né, porque esses jogos sempre a gente quer criar personagens bem únicos e bem interessantes, né, que tem a nossa cara, que seja uma gameplay única nossa e a gente consiga se divertir com isso, né. Então o primeiro ponto do vídeo, né, eu tenho que debater um pouco o que define o melhor em algo exatamente, né, entre damas, xadrez e gol. Qual jogo exatamente é melhor? E aí, se eu fizesse uma enquete, provavelmente xadrez ia ganhar, porque honestamente a realidade, o melhor, é meio que definido o que melhor funciona pra você. Então acima de tudo, o melhor é algo completamente subjetivo e pessoal seu. E quando a gente tenta olhar no escopo de cima da coisa, né, o melhor vai ser aquilo que melhor agrada a maioria das pessoas. Então exatamente por que será que xadrez é visto como melhor para a maioria das pessoas? Mas eu sei que vai ter pessoas que vão falar que acham melhor dama, vai ter pessoas que vão falar que acham melhor gol. E isso pode ser dito que xadrez, na verdade, só tem mais marketing ou é uma questão cultural. Mas essa coisa de marketing e cultura seria algo muito complexo por analisar em um vídeo honestamente, né, seria completamente subjetivo. Então vou tentar ser mais lógico e razoável aqui e analisar de maneira crua três pontos que atraem o jogador a um jogo, né, o que torna exatamente aquele jogo um bom jogo. Então depois de analisar esses três pontos, eu vou falar do sistema de personagens Diablo 4, ok? O primeiro ponto que eu gostaria de comentar aqui brevemente com vocês é complexidade. Complexidade vai definir o quão o jogador pode ser desafiado perante aquele jogo, né, O quão longe você consegue ir utilizando o seu poderoso cérebro e se sentir satisfeito com isso. E isso tá implícito em jogos, assim como o sistema de criação de personagens, né, Você, com o profundo e complexo você quer ir nessa criação de personagens. Então normalmente a primeira coisa que vem à nossa cabeça, eu acho que a gente sempre quer mais complexidade, né, Que a gente seja desafiado e seja algo interessante. Então se você falar, ah, o que sistema mais interessante? O sistema de personagens do Diablo 2 ou o sistema do patch of exile que você pode fazer praticamente qualquer coisa. E eu acho que nesse caso aqui, talvez, eu necessariamente não sei qual seria a resposta, Eu acho que a maioria vai falar que patch of exile é mais interessante porque é muito mais complexo e dá pra fazer muita coisa legal aqui. Mas aqui daí a gente entra num segundo ponto que eu gostaria de abordar aqui rapidamente, Que é a complexidade versus a casualidade de um jogo. Porque quanto mais complexo você torna esse jogo, maior vai ser a barreira que os jogadores vão começar a ter, A começar a jogar esse jogo, né. E esse, com certeza, é o maior problema de patch of exile, né. Ele se torna um jogo muito complexo, com muita coisa pra você olhar e analisar e falar, Nossa, da onde eu vou? Pra onde eu vou? O que eu faço com isso daqui, mano? E tem uma segunda árvore ainda por cima. Você olha isso tudo e fala, caramba, velho, eu acho que eu não vou querer jogar esse jogo, não. Então essa balança de complexidade e casualidade é algo que os desenvolvedores de qualquer tipo de jogo Têm que saber lidar e saber o quanto eles querem dosar e explorar essa complexidade do jogo. Sem que isso torne uma barreira que prejudica o jogador a jogar ele de fato. E criar essa barreira não é exatamente o problema. Às vezes você não se importa com a barreira como desenvolvedor, Porque você sabe que apesar de essa barreira vai filtrar alguns jogadores jogarem o seu jogo, Os outros jogadores que vão jogar esse jogo vão estar extremamente satisfeitos com o jogo, né. Isso, um exemplo claro que a gente teve nos nossos jogos é Dark Souls, né. Dark Souls se provou ser uma barreira pra muitos jogadores, Mas aos poucos e aos poucos as pessoas foram enfrentando essas barreiras e foram falando, Ok, esse jogo não é tão complexo assim, dá pra jogar e estão se divertindo. E esse tipo de balança você encontra meio que em todo jogo, né. Até no exemplo que eu dei de Dama, Xadrez e Gol, você vai ter essa balança hiper complexa de você tornar um jogo muito complexo, Pode ser uma barreira muito grande pros jogadores jogarem o seu jogo. E ao mesmo tempo, se você deixar o jogo muito casual, ele acaba se tornando não interessante eficiente pras pessoas jogarem o seu jogo. E isso funciona pra muitos jogos, assim como também funciona no sistema de criação de personagens, que é o ponto desse vídeo. E normalmente o jogo que vai se destacar mais como o melhor, vai ser aquilo que acertar melhor essa balança, hein. Tem complexidade e casualidade, você conseguir acertar isso aí pra maior quantidade de jogadores jogar aquilo, E a maioria dos jogadores estarem satisfeitos com o seu jogo. E vale ressaltar num ponto muito importante que as pessoas se enganam perante a isso, Que o maior desafio nesse quesito de design de jogos, é você simplificar, mas ainda deixar com profundidade. Simplificar não necessariamente significa emburrecer, mas é criar algo diferente, Tipo, daquilo que você estava habituado que tinha 10 regras, você queria algo parecido com duas regras, Que funcionam quase da mesma maneira. E você fazer essas nuances de maneira bem executada, é aí que torna aí um jogo espetacular, praticamente. E qual é a empresa que a gente conhece que tem um currículo bravo em fazer esse tipo de coisa? A Blizzard. Você gosta ou não da Blizzard, boa parte dos sucessos da Blizzard foi pegando sistemas mais complexos de coisas que já existiam, E simplificando de maneira interessante para que casuais consigam jogar o jogo, Mas indo mais a fundo do jogo, o jogo ainda tenha uma vasta profundidade. Overwatch fez isso aqui, né. Eles pegaram um FPS que punia o jogador que errava 10 tiros, E não punisse mais. Você pode errar 10 tiros e se divertir e não ser muito punido com isso. Mas o jogo tem sim muita profundidade. Se você vai nos melhores jogadores do mundo, você vai ainda encontrar nuances técnicas muito precisas dentro do jogo. World of Warcraft, né, acho que poucas pessoas sabem disso. Mas quando o WoW lançou, ele foi extremamente criticado pela comunidade de MMORPGs, Porque ele era um jogo muito simples, muito casual. Então ele pegou várias coisas que dificultavam a entrada do MMORPG, sistemas complexos, sistemas de punição de personagem ao morrer, E simplificou isso tudo. E a Blizzard fez isso em vários jogos, não em todos exatamente, mas tipo, Hearthstone também é outro muito famoso que fez sucesso na sua devida época, simplificando os jogos de cartas. E obviamente eu acredito que eles vão fazer o mesmo em Diablo 4. Vão pegar elementos que existem complexos dentro do mercado e remodelar eles de forma que fique mais simples, Para o casual entender, mas ainda com muita profundidade. E o terceiro ponto que eu gostaria de abordar aqui, uma coisa que torna o jogo muito bom, É algo que é a chave para criar algo profundo, sem que aquilo seja desnecessariamente complexo. Que é a progressão. A progressão é o seu desenvolvimento gradual diante daquele jogo. E a progressão, às vezes, não está tão clara na nossa mente do como ela existe dentro do jogo, E de como você acaba sentindo ela dentro do jogo. Mas a progressão é algo que existe em quase 99% dos jogos que você joga. Ela é algo praticamente fundamental para que um jogo funcione relativamente bem. Então eu vou mostrar para vocês aqui um jogo que provavelmente as pessoas nem sabem que existe progressão. Mas existe. O xadrez. Continuando o papo aqui sobre xadrez, o xadrez, a progressão vai em vários limiares e questões de design dentro do jogo. A primeira progressão que você tem no xadrez é quando você tenta aprender o jogo. E você provavelmente vai ter que pegar um livrinho de regras e ler os livrinhos de regras. O livro de regras de xadrez, eu nunca peguei um livro de regras de xadrez. Mas eu aprendi xadrez com praticamente 6, 7 regras muito simples. Que são 6 peças diferentes que se movem de maneira diferente e depois as questões de cheques e checkmates. Praticamente com isso você consegue jogar o jogo. Então a primeira progressão do xadrez é as regras que não são tão complexas assim. Sei que tem outras regras. Mas para você começar a jogar, ela não é tão complexa assim. E na hora de você jogar o jogo de fato, o xadrez também tem uma progressão. Quando você começa a jogar, você só pode movimentar peões e cavalos. Então você move um peão, aí o jogador... Aí, o PC demorou para jogar aqui. Depois que o jogador joga, agora não é só peão e cavalo que mexe. Agora eu tenho rainha e tenho bispo para mexer aqui. Então eu já posso mexer o bispo aqui. E agora meu rei também está com mais espaço para jogar aqui, né? Essa foi uma péssima jogada que eu fiz. Aliás, e a gameplay do jogo de xadrez vai desenvolvendo até o momento que você vai ter muitos tipos de jogadas diferentes e vai poder fazer. Mas você vê, aos poucos, o jogo vai produzindo essa questão orgânica de progressão dentro do jogo. Quanto mais você jogar, mais possibilidades você vai tendo dentro do jogo. E aproveitando o mesmo escopo de comparações, eu falei do gol. Vamos falar de progressão do gol. O livro de regras do gol já é mais complexo que o xadrez. Não vou falar aqui das regras do gol. E quando você vai jogar gol, tirando o primeiro movimento, o segundo movimento, você tem mais de 300 opções para o que fazer dentro do jogo. Vou jogar a pedra aqui. Aí o computador vai jogar uma pedra. E o computador está demorando mais de 2 minutos para jogar isso aqui. Ok. Ele ia jogar uma pedra aqui, o boss, mas o jogo é muito complexo. Até o boss está demorando aqui para fazer a jogada. E aí depois eu teria outras 300 opções diferentes para eu fazer o movimento. Então o que eu quero mostrar aqui é que em todo jogo você vai ter curvas de progressões diferentes. E às vezes a curva de progressão é muito íngreme. Tipo o caso do gol aqui. De repente faz bluff. E você bate em uma parede e fala, caramba, é muita coisa para se pensar de uma vez. E eu quero ir com mais calma. Eu quero uma progressão mais natural. E hoje em dia, nos jogos que a gente tem hoje em dia, a gente nem tem livrinho de regras. A gente tem a vontade de uma gameplay ser algo completamente dinâmico. E você vai aprendendo as coisas mais simples do jogo, como bate, como pula, enquanto você vai jogando o jogo. E aos poucos o jogo normalmente vai progredindo e se tornando cada vez mais complexo e mais aprofundado. Com mais mecânicas para você utilizar desse jogo. Isso tudo parece, teoricamente, tudo muito simples. Mas na hora que você criar jogos que você fala, eu quero que meu jogo tenha esse sistema. Às vezes você para no sistema e fala, bom, o sistema é isso. A progressão, eu não sei como o cara pode progredir perante isso de maneira mais natural. O sistema é esse. Então, você upa o primeiro level, gasta um ponto aí, velho. Você nasce aqui. Pelo menos aqui você vai começar, tipo, escolhendo entre dois pontos. Depois ir a quatro pontos. Depois ir a seis pontos diferentes. Eu não sei, né? Porque vai cada vez se espalhando mais e ficando mais maluca a coisa. Mas a realidade é que dentro de um jogo, você sempre tem formas no design de elaborar os sistemas complexos que você criou de maneiras diferentes. Sem que ele tenha que ser, do nada, uma parede gigante na frente do jogador. Mas, novamente, reforço que isso é muito simples de falar e muito difícil de fazer. Às vezes, realmente, você não sabe como dar pro jogador num sistema que tem uma progressão mais linear, mais tranquila pro jogador. Às vezes, o desenvolvedor tem que atacar aquilo e o jogador que se vire. Mas é nesse ponto que a gente finalmente vai entrar pra falar do sistema de personagens de Diablo 4. Onde ele tem um sistema que ele tenta aproximar a casualidade, mas com muita profundidade, enquanto possui uma progressão incrível. Então, o primeiro ponto da criação do personagem que a gente vai apontar aqui é a questão das habilidades, da árvore de habilidades, né? Como as nuances técnicas corroboram para a progressão do personagem de maneira interessante e dinâmica. Então, a primeira coisa interessante que a gente tem nesse sistema é que você, naturalmente, não precisa ler todas essas habilidades para entender o que você vai fazer com esse personagem. Você pode, vai ter pessoas que vão fazer isso, mas o sistema é feito de maneira que você, primeiro, se atente a essas quatro habilidades apenas. Você vai dar o seu primeiro passo aqui, escolhendo sua habilidade básica para dar os seus primeiros daninhos. Então, você vai se atentar a quatro habilidades e escolher apenas uma. E depois você vai escolher, provavelmente, a melhora dela. E a partir do terceiro leve do jogo, você dá o segundo passo, progressão. Você agora vai ter outras habilidades aparecendo para você e essas são as principais que você vai dar mais dano. Então, você, novamente, é colocado sobre um outro passo. Vai lá, lê mais um pouquinho. Aí você gasta agora mais cinco pontos, que vai ser coisa que você vai levar mais tempo, tem mais pontos para gastar aqui. Você gasta, ou melhor, quatro pontos, você gasta quatro pontos, você vai para o próximo passo. Então, isso tudo aqui de dar a bola, vai para a próxima bola, vai para a próxima bola, ou close angle, sei lá como você quer chamar isso aqui. Isso tudo é o princípio de design que eles elaboraram para você dar passo de cada vez. Para você ter uma progressão casual, mas que vai ser aprofundada, que vai ter muitos pontos para você gastar. E nesses pontos, você vai acabar criando uma build relativamente única. Vale apontar também que é interessante, mas nada especial, que você pode voltar um ponto ou vários pontos. Você não precisa resetar tudo de uma vez, porque isso ajuda no aprendizado das pessoas e elas não sejam extremamente punidas pelas suas escolhas erradas. E, por fim, quanto mais você vai gastando ponto aqui, quanto mais gastando, em um determinado momento, vai variar de cada jogador, você vai parar para olhar toda a árvore em determinado momento. Seja, talvez, no nível 30, que você pega a última passiva. Talvez seja no nível 25, você pega um ultimate, pode ser no level 1. Isso vai variar de pessoas a pessoas, mas o sistema te conduz de maneira para que você dê um passo de cada vez. E aí, talvez, vai ter pessoas que vão chegar no ultimate, ou depois de pegar a passiva, que vão falar, pô, a passiva vai definir minha build. E agora, definindo a build que eu vou fazer, Então, agora, eu vou começar a pensar direitinho onde eu vou gastar esses pontos. E aí, você vai gastando, e isso tudo você vai sendo conduzido de maneira natural. E, provavelmente, se você já quebrou a cabeça com esses planejadores e já viu algumas builds, alguma coisa, você vai virar e falar, É, mas esse sistema está muito simples. Quando você chega no nível 50 e tanto, e pega mais pontos de renome, você vai pegar praticamente quase tudo que você precisa. E isso é verdade. Mas isso não tira o mérito do que as pessoas, quando começou a jogar, teve a sensação de progressão e decisão do que elas tinham que gastar. Porque quando você vai upando até o nível 50, você tem, sim, decisões importantes de aonde você vai gastar os primeiros pontos. E se você argumentar, fala, Ah, mas é só olhar a guia na internet e você não tem decisão nenhuma. Mas aí mata por completo o argumento da criação de personagens, porque daí não importa a build que você fizer aqui, ou não importa o sistema que você vai ter, se você vai olhar guia na internet, não tem criação única de personagem. Então, nesse primeiro ponto da criação do personagem, a Blizzard já dá um pouco de aula de design de criação e progressão, de sentimento de você não ser uma machurra avassaladora de informações, dar passo de cada vez, e conseguir criar uma coisa relativamente única. Você ainda vai ter, provavelmente, 6, 7 ou 8 builds a partir dessas habilidades aqui diferentes de você construir. Mas, de fato, nada extremamente profundo aqui. Para isso, entra agora a segunda parte da criação do personagem no Diablo 4, que é o sistema de Paragon. E esse sistema, obviamente, foi inspirado em Patch of Sile. Assim como Patch of Sile, se inspirou em Final Fantasy X. Então, tipo, o que existia no Final Fantasy X, o pessoal do Patch of Sile refinou e fez algo mais profundo e interessante. E agora, eu acredito que o Diablo 4 vai pegar o que é extremamente complexo e refinar para que isso se torne um pouco menos complexo, mas ainda algo com muita profundidade. Então, nesse sistema de Paragon aqui, eu vou citar 5 pontos de acertos de design, na minha opinião, do que porque eu acho que isso aqui vai ser melhor do que isso aqui. Novamente, não quero cutucar ninguém aqui nesse vídeo. Isso aqui não é para pisar no Patch of Sile. Vai ter pessoas que vão achar isso aqui melhor para o resto da vida dela, assim como tem gente que gosta mais de gol. Não tem nenhum problema nisso, ok? Eu só acho que isso aqui vai funcionar melhor para a maioria das pessoas. apenas isso. E meio que isso, subjetivamente falando, vai se tornar algo melhor. Com isso, meio que ele vai se tornar o melhor sistema de criação de personagem em ARPGs. Porque a maioria vai achar melhor isso aqui. E isso aqui vai ser melhor, na minha opinião, porque isso aqui refaz isso tudo com uma progressão melhor. Simplesmente é isso. Então, eu vou levantar 5 pontos diferentes por que isso aqui vai funcionar melhor. Primeiro acerto, já na minha opinião, do sistema de Paragon aqui, do Diablo 4, é que você só libera ele no level 50. Isso você provavelmente botou cerca de 30, 40 horas no jogo, acredito eu. Então, você já entende algumas nuances técnicas dentro do jogo já melhor. Então, você não vai ter que lidar com algo complexo, sem ter quase nenhuma base do jogo, como normalmente o Patch of Sile faz. E, mano, eu faço o primeiro level, o Patch of Sile, pum, parece isso aí. O segundo acerto vai ser ponto de partida do Paragon. Quando você libera o Paragon, você... Eu não joguei o Closed Beta, mas o que eu interpreto e imagino que vai acontecer. Talvez o jogo vai deixar você ver outras coisas. Mas, a princípio, o que vai aparecer pra você é só este tabuleiro aqui. Só isso aqui. Só isso aqui vai aparecer pra você. Vai ser um sistema não muito complexo. Assim, você fala, beleza, você parte daqui e você vai palgaçando pontos e ganhando pontinhos aqui, né? E você vai concluindo coisas. Então, você ter que lidar com essa primeira impressão e, novamente, absorver uma pequena quantidade de informação É diferente de você ter que absorver muita informação de uma vez. É o mesmo princípio que eles fizeram aqui. Você não precisa absorver isso tudo de uma vez. Você não vai absorver isso tudo aqui de uma vez. Você dá um passo de cada vez. Isso é uma boa progressão. Então, você vai ter um ponto de partida simples. Você vai ter umas tomadas de decisões aqui, né? Aqui vai ter o glifo... Não sei se vai ser exatamente assim, né? Mas, aqui vai ter o primeiro ponto de glifo que já é uma mecânica nova. Então, ele já é o primeiro glifo que você pega. E você já aprende sobre ele. E você vai saber sobre pegar coisas em volta aqui. Vai pensar se vale mais a pena pegar só isso aqui e seguir reto. Ou, então, você quer pegar tudo aqui em volta do glifo pra ganhar mais bônus do glifo. Então, você já tem umas tomadas de decisões interessantes aqui. E o terceiro acerto aqui, na minha opinião, são os pontos de status. Que, provavelmente, algumas pessoas vão me xingar por isso aqui. Mas, eu sei, e é dito na comunidade, que a vasta maioria dos jogadores de Diablo gostaria que no Diablo 4 você pudesse escolher os status dentro do seu personagem. E eles disseram antigamente, no desenvolvimento de Diablo 4, que vocês iam poder fazer isso e eles voltaram atrás. Agora, a única forma de você escolher seus status é por equipamentos e por esses pontos de Paragon. E isso, na minha opinião, é um acerto. Por quê? Por progressão. Por um ensinamento de progressão apenas. Porque no Diablo 4, diferente dos outros Diabos, os atributos estão mais complexos do que eles já foram. Porque cada personagem, os atributos vão funcionar de maneiras peculiares com eles. Destreza vai dar dano pra Aladino, mas pra Mago que eu tô jogando aqui, Destreza não faz exatamente só isso. Destreza só vai dar invasão pra Mago e talvez alguma outra coisa. Eu nem sei de cabeça. Por quê? Porque são nuances pequenas. Então, você só vai começar a pegar pontos e atributos quando você já entende relativamente bem o que esses status fazem pro seu personagem. Porque você já tá meio que na metade do jogo. É metade, né? Metade. Então, a partir desse momento, você já entende melhor o que acontece isso. E algumas pessoas vão falar, Ah, mas pera lá, Tese, a gente não é um cabaço, mano. É só falar o que faz e o que o Diablo faz. Tá escrito lá, é só ler e você gasta o ponto e acabou. É, mas você não sabe no começo do jogo as nuances que isso pode transformar. Um exemplo claro disso é Diablo 2. Diablo 2, todo mundo que jogou Diablo 2, provavelmente gastou os atributos equilibradamente, jogou de Mago e colocou muito ponto e tem energia. Mas agora, hoje em dia, que a gente já tem toda a informação da internet, você sabe que a vasta maioria dos personagens do Diablo 2, você pega pontos em vitalidade. E meio que só. O resto, você coloca atributos pra você conseguir utilizar os equipamentos. Eu sei que isso não é uma regra, galera, que eu tô citando assim, mas eu tô falando por cima da coisa. Tô só dizendo que, olha, quando você jogou Mago, Diablo 2, primeira vez, você gastou ponto em um monte de coisa, desse necessário, provavelmente. Sem dizer que no Diablo 4, os atributos vão implicar uma nuância muito importante de acordo a sua build. Não é porque você tá jogando de Ladino que tal atributo vai ser mais importante. Vai depender da sua build. E a sua build só vai ser mais definida quando você estiver jogando algumas dezenas de horas dentro do jogo. Você vai entender melhor que build você vai querer focar e que atributo vai ser mais importante pra aquela build. Então, se os atributos estivessem desde o começo do jogo, era certeza que 100% dos jogadores iriam querer resetar os seus atributos. Então, a Blaze teria que colocar reset de atributos. Ou você teria que criar seu personagem do zero de novo, porque você colocou tudo errado. Então, novamente, o terceiro acerto aqui desse sistema é você colocar pontos de status quando você já tem, de fato, alguma profundidade com o jogo. Quarto acerto desse sistema. Nesse sistema aqui, você vai ter tabuleiros, cada tabuleiro disso aqui, que você vai encaixar. Tipo, você vai chegar até aqui, que vai ser aonde você encaixa o tabuleiro. Aí você vai pegar um outro tabuleiro e encaixar nessa saída aqui. Vou fazer aqui pra vocês. Bom, tá vendo? Aí você continua disso aqui. E o quarto acerto da Blizzard é ela categorizar esses tabuleiros. Cada tabuleiro tem uma categoria específica. Então, com essas categorias, você não vai precisar parar e ler todos os status aqui de todos os tabuleiros. Você pode. E vai ter gente que vai fazer. Mas você não precisa disso. E é instintivo você não precisar fazer isso. Você provavelmente vai estar montando uma build de fogo. Aí você fala, bom, posso ir pra dano, eu posso ir pra queimadura, eu posso ir pra outras coisas. Você vai ver os temas dos tabuleiros, né? Elemental Summoner. Então, esse tabuleiro é de conjurações. É uma coisa bem específica que vai focar em conjurações de mago. Que vai ser essas skills especificamente. Então, esse grupo todo vai ser focado em uma ideia em si. E isso não quer dizer emburrecer com completa coisa. Isso não vai deixar simples pra você escolher seus pontos. Primeiro, né? Que você pode girar esse tabuleiro simplesmente, né? Em quatro pontos diferentes. E você vai ter que tomar a decisão que o primeiro tabuleiro que você vai pegar é esse aqui. E entre outros oito, por enquanto, que a gente tem. Não sabemos se vai ser oito mesmo. E, obviamente, dentro disso aqui, mano, não tem exatamente uma maneira simples de você ir até aqui, né? Você pode falar que o melhor caminho é isso aqui e simplesmente pegar isso aqui o mais rápido possível que essa aqui é a melhor habilidade. Mas tem muita coisa implícita nisso que você vai ter que começar a entender as nuances de profundidade que esse sistema vai ter, né? Porque esses pontos amarelos aqui vai ter coisas bem interessantes pra você pegar. Aí você fala, putz, será que vale a pena eu dar essa volta aqui pra pegar isso aqui? Será que vale a pena pegar esse ponto de glifo e pegar esses dois pontos amarelos? Aqui tem muita decisão pra tomar. Muita! Mas ela tá focada em apenas um grupo menor. Um escopo menor pra que você não se perca em uma árvore muito grande que vai ter muitos escopos diferentes pra você lidar de uma vez. Então, novamente, é o mesmo princípio que eles abordam aqui. eles dividem em categorias pra que você não seja destruído pela quantidade avassaladora de informações que você pode ter ao tentar ler ponto por ponto que aqui cada coisa tá fazendo. Você lê as categorias. Você sempre vai nas categorias. E quando você acha que terminou isso aqui, você vai lá pro canto e fala, beleza, vamos pegar um outro grupo que eu tô interessado nesse outro grupo aqui. Então você vai lá e coloca o terceiro grupo aqui no seu tabuleiro de Paragon. Então, a separação desses grupos que... O Pet of Zile tenta fazer algo parecido com isso, ok? Eu sei que tem essas separações aqui, tem filtros, tem coisas pra te ajudar. Mas como é exposto a coisa, como é colocada a coisa, a tendência é você... Caramba, tá, eu vim pra cá, eu vejo aqui o que é isso aqui, o que é isso aqui, o que é isso. Então tem muita coisa pra você ler. Muita coisa. E essas divisões são o acerto de design em progressão do sistema de criação de personagem dentro de Diablo 4, né? Esse é o ponto-chave aqui que eu quero salientar, porque eu acho que esse sistema vai ser um grande acerto, né? Novamente, progressão bem executada. E o quinto ponto que eu gostaria de ressaltar, que é pequeno, mas eu acho que é válido ressaltar, é que nesse sistema que eles criaram, assim como também vale aqui pro ponto de habilidades aqui, é fácil pra caramba a Blizzard colocar patches com novos tabuleiros. Você não precisa falar, nossa, como é que eu vou partir daqui, né? Tipo, vamos criar então uma nova linha daqui. Sempre dá. Sempre dá pra dar uns pulos, sempre, né? Tipo, mas nesse sistema aqui pode ser um pouco mais difícil você criar novos sistemas e aí você tem que criar uns sistemas e depois outros sistemas e a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Nesse sistema aqui, você só precisa de um novo tabuleiro. Um novo tabuleiro vai dar um novo ar pro personagem e novas coisas você vai poder fazer com isso. Então é só criar novos tabuleiros. É algo fácil de colocar dentro do jogo e a mesma coisa vale aqui para esse sistema de habilidades. Criar novas habilidades vai ser possível no Diablo. Coisa que eu acho que eles vão demorar um pouco pra fazer é criar subcategorias diferentes pras suas habilidades, né? Tipo, super patch que todas as habilidades correm de todo personagem ganha uma terceira subcategoria aqui, né? Porque isso aqui, ó, essas divisões aqui, é incinerar. E é incinerar destrutivo. Inimigos dão 20% a menos de dano quando tão queimando pro incinerar. Ou então, a cada 4 segundos, um inimigo que foi acertado por um incinerar, agora imobilizado por um segundo. Isso aqui, essas duas diferenças que você tem aqui, é a mesma coisa que Diablo 3. É a mesma coisa. Só que Diablo 3 tinha 4 categorias diferentes por habilidade. Aqui só tem duas. Então eu consigo ver eles simplesmente criando patches e adicionando uma terceira categoria aqui, uma quarta, e isso vale pra todas as habilidades. Fica muito fácil pra eles, diante desse sistema, você criar novos ramos para ampliar esse grande sistema dele. E isso vale pra vários pontos do Diablo 4, na minha opinião. Mas aqui, no sistema de criação de personagens, também fica claro isso como o que é fácil pra eles expandir. Enfim, o vídeo é esse, galera. Ficou bem maior do que eu gostaria aqui, mas eu acho que era importante ressaltar vários pontos diferentes, por isso ficou descumprido. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, esquece de apoiar o meu canal aí, se tornando um membro do canal. Se tornando membro, você pode acessar o nosso WhatsApp, salas específicas do Discord. E, é claro, ajuda eu manter aqui esse conteúdo aqui pra vocês, caso vocês gostem muito. Então, se vocês gostam, deixe o likezinho, que já ajuda bastante. Vamos ficando por aqui. Uma abração pra vocês todos e... até mais! E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL